Brasil e Alemanha possuem fortes laços econômicos. Nesta quinta-feira, a visita oficial do embaixador alemão ao governador José Ivo Sartori reforçou o compromisso do país europeu com o governo gaúcho. Durante o encontro no gabinete do governador, o embaixador Georg Wittschel fez o convite para o 36º Encontro Brasil-Alemanha e também tratou de outros assuntos que visam o fortalecimento das relações. Temos investimentos importantes aqui, não somente no Fraporte, também no Stihl, SAP e outros. Temos uma cooperação muito intensiva com a PUC e a URGS, com as duas universidades. No último ano foi inaugurado o novo Centro das Pesquisas Alemães e Europeus. Bem sucedida, por isso temos vários projetos que nós continuamos. Um outro item da nossa discussão foi como manter o ensino de uma segunda língua estrangeira. Para mim, claro, o alemão é importante, mas também falo sobre o polonês, italiano, francês, segunda língua. Nós discutimos como se pode manter e talvez mesmo ampliar o ensino de uma segunda língua estrangeira. Para mim, claro, mais importante o alemão.